Amigos, faltando dois meses para o Grêmio estrear na Taça Libertadores da América ainda há uma certa preocupação no ar, porque o Grêmio precisa contratar, segundo o entender dos torcedores e de boa parte da crítica, pelo menos dois ou três jogadores diferenciados para suprir as ausências do Ferreirinha, que ontem não jogou bem pelo São Paulo, o São Paulo botou faixa e também, especialmente, do Luizito Soares. Então, há essa preocupação incrustada na cabeça do torcedor, até porque o Internacional contratou e parecia que tinha contratado bem, agora alguns já até contestam contratações do Internacional, porque começam a surgir jovens. Então, há muita contradição nesse início de ano, como no início de todos os anos. Para efeitos de gauchão, o Grêmio ganhou quatro na sequência agora, perdeu na arrancada e vai bem obrigado, inclusive, com dois pontos a mais do que o Internacional. Contratações. O volante que está no Goiás, que pertence ao Maringá, não empolga, mas o Grêmio fala em contratar quatro. Não sei, tem que ser quantidade ou qualidade? Se contratar dois ou três de qualidade, quantidade já tem na Arena. Quer dizer, não precisaria tantos jogadores. Mas o Grêmio agora perdeu também o Cuiabano. Eu não sei de quem é a responsabilidade. O Renato deu uma letra numa coletiva, logo em seguida, no fim de semana, o rapaz entrou em campo e já sofreu outra lesão, agora de grau dois. Não dá para forçar a barra. Não dá. Vale para o Inter a crítica que eu fiz em relação ao Rocher, que foi culpa também dele que quis jogar, como vale agora para o Cuiabano. Que cada um cumpra a sua tarefa dentro do clube. Que cada um assuma a responsabilidade de pressionar, de escalar ou de que quer que seja. Me parece isso. Tem que ficar muito claro. Cuiabano, então, agora, para mais um tempo, carecia de um melhor condicionamento. Foi açodada a entrada dele no time e aí se lesionou. Fábio pode ser testado na lateral esquerda para poupar. O Reinaldo, tá. E se não der certo? Vai queimar mais um? Então, esse é um processo que tem que ser paulatino. Agora não dá para jogar todas o Reinaldo, como o Vidya Sante também, que já jogou todas. E o André, que está voltando aos poucos, ainda preocupa. Quer ver? As lesões não foram pelo mau gramado do estádio, do Avenida, ou pela iluminação ruim, ou para o vestiário ruim. Foram na arena. Soteldo se lesionou na arena. André se lesionou na arena. Então, tem que ter muito cuidado, até com as críticas mais veementes, em respeito à história do futebol gaúcho e até em respeito às nossas origens. E lapidar jogadores também é escalar jogadores, mas na hora certa. Para lapidar, tem que botar em campo, tem que orientar direitinho, como foi feito com o Natan Fernandes, que eu dizia, está escondido esse rapaz, onde anda, e finalmente o Grêmio escalou no final do ano passado. Pois é, o Conselho de Administração acena com a hipótese de aumentar o limite da Folha de 14 para 15 milhões. Esse parece ser um quesito interessante, mas a Folha do Grêmio ainda não atingiu os 14, mas vai passar dos 14 contratando três ou quatro jogadores. Eu não vou entrar naquela de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O Grêmio é de reagir. O Grêmio é de acertar até nas contratações. Muito embora Cristaldo, Carvaggio, PP já recebam algumas contestações. Mas o Grêmio foi vice no ano passado. E para alguns, Renato fez milagre. Agora, o Grêmio tem uma Libertadores pela frente e tem a Neurose Libertadores da América. Só um é campeão, mas todo mundo quer investir bastante para tentar ganhar. Até porque esse ano a Libertadores leva a um Mundial que vale 50 milhões de euros. E mais sem se ganhar a Libertadores. Então vai a 400 milhões. É dinheiro que não acaba mais. Mas tem que começar do começo. Entrosando o time, reforçando na hora certa e fazendo contratações mais do que nunca pontuais. Porque ao contrário do que o Renato diz, que está com dinheiro, os dirigentes dizem o contrário. E até o próprio Renato dizia no final do ano que a herança tinha sido maldita. Ativo eu e você na maior atividade sempre. Ligue 0800 003 15 00. Ativo. Maxi Econômica Terça Máxima. E na sexta e no sábado tem o Feirão de Fraudas na Maxi Econômica. Desco. Vem comprar barato. Vem comprar no Desco. Super e atacado. Varejo e atacado. KTO.com. KTO Underline Brasil. Se você tiver alguma dúvida. E com o código hash você ganha 20% de replicação na primeira aposta. Zé Pneus. Maior revendedor. Godia. Agora em frente ao gigantinho. A baita loja. New York Móveis. Móveis sob medida. Residencial e empresarial. Presta atenção no telefone. 9919 46 280. Renus Metalúrgica. A maior na produção de enfeites para calçados. No Face e no Insta. Renus Metais e Plásticos. Tedox. 35 anos. Impermeabilizantes químicos e tintas. Agora com tinta emborrachada. Hidro repelente. Com tinta emborrachada. Hidro repelente. Lagoas. Ponta da Figueira. Primeiro loteamento fechado em Eldorado. Não paga condomínio. Grupo Priori. Cada vez melhor. Cada vez maior. Sua referência em máquinas pesadas. O telefone. 30-61-22-21 Arroba Grupo Priori no Insta.